É, eu sei. Trechos rápidos ligados podem ser difíceis. E quando tem intervalos, então, aí o bicho pega. Você tem dúvidas sobre como fazer a flexibilidade rápida? Eu tenho algumas ideias que podem te ajudar. Vale a pena conferir. Você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Essa é a última parte de uma série dedicada aos exercícios de flexibilidade. Assista, por favor, aos vídeos que postei sobre intervalos e arpejos ligados, para você ter uma ideia melhor do contexto dessa aula. Até aqui, tratamos de intervalos distantes, como, por exemplo, quintas, oitavas ou intervalos ainda maiores. Quanto maior a distância, mais difícil é obter a conexão rápida entre as notas. Os exercícios desse vídeo serão somente de quintas e quartas justas, o que possibilita um trabalho maior sobre a velocidade das conexões. Um aviso legal aqui, ou um disclaimer, como se diz nos Estados Unidos, não tente tocar um exercício de forma rápida se não consegue tocá-lo bem lentamente. Eu sei que esse conselho parece óbvio, mas para muitos trompetistas aparentemente não é. A afobação, pressa, ego ou ansiedade parecem dominar a mente de muitos instrumentistas quando se trata de aprender uma habilidade nova. Insisto, mais uma vez, não existem atalhos para aumentar a velocidade da flexibilidade. Portanto, pratique esses exercícios lentamente e com muita paciência. Se você toca algo lento, mas com uma forma saudável, sem tensão ou sem forçar, a velocidade virá quase que naturalmente com a prática organizada. Eu também tenho um longo caminho à frente para melhorar a velocidade e a fluência desses estudos. Porém, se eu não tivesse iniciado esse processo lentamente, hoje eu não conseguiria tocar esses exercícios que demonstro aqui. Por fim, eu tenho que usar o metrônomo? Sim, absolutamente essencial aqui. Assista ao vídeo que expliquei sobre esse assunto. No primeiro vídeo eu escolhi a série harmônica do trompete que tem intervalos de quinta justa. Na minha opinião, a mais difícil do instrumento, justamente pelas distâncias entre as notas. Eu penso na pulsação de uma mínima igual a 60. Começo então com quatro colcheias para cada pulsação. Essa é a menor velocidade da flexibilidade, mas é a mais importante para avaliar como estão as conexões e as suas eventuais quebras. Se for o caso de iniciar mais lento ainda e ficar semanas nessa fase, faça isso. Não acelere o processo até que as conexões soem fluentes e naturais, sem esforço extra. Vamos ao exercício. No segundo vídeo a mesma pulsação é mantida, mas agora eu toco seis colcheias de tercinas. São mais notas por pulsação, o que estimula o aumento da eficiência e da flexibilidade. Avalie como estão as conexões e as suas eventuais quebras. E se for o caso, também pratique por mais tempo até que as conexões melhorem. Assista ao vídeo. Assista ao vídeo. No terceiro vídeo, com a mesma pulsação, eu faço agora oito semicolcheias a cada batida do metrônomo. São mais notas por pulsação que os exemplos anteriores, o que estimula ainda mais o aumento da eficiência e da flexibilidade. Avalie sempre as conexões e as suas eventuais quebras antes de avançar na velocidade. Assista ao vídeo. Então, se você consegue fazer bem esses exercícios, ótimo. Se ainda tem dificuldade, o mais importante é você entender o processo que usei para aumentar a velocidade, mantendo sempre boas conexões entre as notas. Se o que você assiste aqui no Trompete com o de 100 é importante para seus estudos musicais, considere clicar no botão Valeu, que está logo abaixo do título desse vídeo. Você já sabe da qualidade dos vídeos que apresento aqui. Por favor, ajude a manter o canal fazendo ações que são. É só clicar no trompetinho aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, deixe um like e ative o sininho para receber aviso de novos vídeos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio. Vamos agora para o próximo vídeo, mas com uma série harmônica diferente. Pois temos um intervalo de quarta justa entre as notas. Aqui, a gravação é contínua, iniciando por 4 colcheias, 6 colcheias de tercinas e 8 semicolcheias por pulsação. Se for praticar esse exercício, siga as mesmas orientações dadas anteriormente. Tenha paciência e aumente progressivamente a velocidade, mantendo sempre boas conexões entre as notas. Vamos assistir esse vídeo. E aí Amém. 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 Se você gostou desse vídeo e esse conteúdo esclareceu dúvidas que tinha, considere clicar no botão Valeu para apoiar o canal. Você também ajuda o Trompete com Dicinha se fizer sua inscrição aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho se quiser receber avisos sobre novos vídeos do canal. Eu tenho ainda algumas dicas legais para você. Saiba mais sobre o Leap Pipe, um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Recomendo também que para as suas próximas compras de instrumentos musicais você entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselmer. Eles vão te atender muito bem. O link também está na descrição desse vídeo. Nessa aula eu tratei de exercícios para aumentar a velocidade de sua flexibilidade. Esses estudos estão sempre presentes na minha prática diária. Acompanhe o próximo vídeo do canal em que mais uma vez trarei um conteúdo útil às suas reais necessidades para progredir sempre no trompete. Obrigado por assistir a mais esse vídeo do Trompete com Dicinha, um canal dedicado a você. De minha parte trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.